Olá pessoas, aqui é Rodrigo da Lousa Digital e hoje nós vamos falar da civilização Maia. O seu domínio se espalhou pela América Central, sendo um marco na tecnologia e na cultura do mundo antigo. Agora, graças ao raio laser, sabemos que ela era ainda maior. Oi? Raio laser? Como assim? Ficou curioso? Então, acompanha aí. Se você conhece a civilização Maia, já deve saber que eles não estavam de brincadeira. Foi uma das culturas mais espetaculares do mundo antigo, sendo responsável por deixar construções realmente fantásticas para a época em que eles viveram. Vamos dar uma olhadinha na civilização Maia, lá quando ela estava no seu auge. Eles eram um povo organizado, forte e com tecnologia muito avançada. Os Maias construíram sua sociedade baseada no controle das águas. Pesca, transporte e irrigação das plantações eram peças-chave para sua sobrevivência e para a construção do seu império. Mas, esse império entrou em declínio e sua sociedade foi extinta, com seus remanescentes se espalhando pela América Central e pela América do Sul. Suas cidades foram abandonadas e suas construções viraram ruínas e a selva dominou o terreno. Se você perceber, hoje em dia só o topo das construções mais altas, ou lugares onde a mata não invadiu, foram os únicos pontos que conseguimos acessar e colocar sítios arqueológicos para conhecer a sua cultura. E com isso já tínhamos uma ideia do tamanho que ela é. Mas, pesquisadores da Fundação do Patrimônio Cultural e Natural Maia, a Pacumã, realizaram um novo estudo e fizeram descobertas muito interessantes sobre as cidades antigas da civilização maia. Elas eram maiores e mais complexas do que se pensava até agora. Calcula-se que na região ocupada pelos Maias, chegaram a viver até 11 milhões de pessoas. Para descobrirem esses novos fatos, os estudiosos usaram uma tecnologia que dispara luz laser no solo por meio de um avião. Isso possibilitou a criação de mapas 3D que revelaram a descrição exata e cheia de detalhes de mais de 2 mil km² dos terrenos que há muitos anos foram habitados pelos povos Maias. Lembra que eu disse que a floresta invadiu as ruínas? Essa floresta é muito densa e é bem inacessível. Com o uso dessa tecnologia chamada LIDAR, os especialistas puderam ver através das plantas e encontraram cerca de 62 mil estruturas antigas, como casas, palácios e estradas que ligavam diferentes vilas e cidades, indicando um sofisticado desenvolvimento cultural e comercial. E aí, por meio dos mapas feitos com esse raio laser, eles puderam perceber que as cidades maias variavam no tamanho e na densidade populacional, principalmente entre o centro e as zonas mais rurais. Essa tecnologia proporcionou que pudéssemos repensar o tamanho da influência da sociedade maia no mundo antigo. É quase como se pudéssemos recriar um pouco da sociedade deste povo incrível e ver as suas cidades funcionando. Se você gostou desse vídeo e do conteúdo do canal, deixe o seu like e se inscreva para que você não perca nada do que nós fazemos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri